Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre o estilo de vida low carb, que vem crescendo cada vez mais, mas que a gente sabe, tem que ter a orientação adequada e aí você precisa de um direcionamento. Low carb funciona também muito bem com algumas patologias, né? E a gente entende também, se são casos específicos aqui no programa de hoje, um bate-papo super completo porque eu tenho duas especialistas, mas antes eu convido você a participar desse bate-papo. Você quer saber se o que você está fazendo é low carb, se está certo, se aquele primeiro cansaço, né? Aquele desânimo dos primeiros dias. Se isso é normal, você tem a sua dúvida? Então ligue para cá, faça sua pergunta no 0 operadora 11 33375886. 33375886. Você também participa pelo facebook.com barra consulta ao doutor, facebook.com barra Denise Luke. Lá no meu Instagram, arroba Denise Luke. Eu também espero sua participação e claro, você pode sugerir temas para as nossas próximas entrevistas também. Você é muito mais que bem-vindo e bem-vinda nas minhas redes sociais e através delas que a gente continua conversando mesmo fora aqui do programa, né? Você conta um pouquinho da sua história, fala qual que é a sua demanda, o seu pedido de entrevista aqui para o consulta, já faz sua pergunta que eu fico muito honrada de ter a sua confiança. Aproveita para participar e segue as nossas redes sociais também, arroba TV Hit, no Instagram, arroba TV Hit e nas redes sociais aí onde você consegue acompanhar a programação no YouTube, por exemplo. Hit TV, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações que aí você não perde nada do que acontece por aqui. Hoje eu vou começar apresentando a nossa convidada de hoje, uma delas, doutora Renata Gildes, se é nutricionista e a doutora Cristina Fará, que também faz parte do nosso time de hoje. Ela é médica endocrinologista também, não é fácil encontrar endócrinos que gostem da linha low carb, então eu fico muito feliz de ter essa dupla aqui hoje, né? Que já trabalha junto também e tem a questão aí dos casos a serem discutidos. Eu falei de algumas doenças que podem ir melhor e às vezes não com o estilo de vida low carb. Doutora Renata, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Obrigada, que espaço lindo que a gente está hoje, né? Então, obrigada. Ficou muito legal, obrigada mesmo pelo convite de novo. Doutora Cristina Fará, é uma honra ter você de novo aqui na consulta, sempre bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer. E quando a gente tem, né, muitos nutricionistas hoje falam do estilo de vida low carb, mas havia mesmo uma dificuldade de encontrar um médico, né? De encontrar endócrinos que dessem ali aquele, não, faça, vamos cuidar de você e das suas doenças, das suas demandas, faça o estilo de vida low carb. O que acontecia é, ou você seguia o Nutri, que te recomendava o estilo de vida low carb, quando você ia pro médico, é aquela dieta que a gente já sabe, a hipocalórica, uma dieta mais tradicional, às vezes você conta as calorias. A gente vai entender tudo no programa de hoje, como é que isso funciona. Então, eu fico muito feliz de ter um time aqui, né? Ter essa dupla que já trabalha junto, também é importante isso, né? Vocês se conhecem. Não, e sabe o que eu ia falar, Adê? Eu conheci a Cris muito pertinho aqui, hoje eu vim de metrô pra cá, e a gente se conheceu num prédio muito perto aqui, então assim, até deu muita saudade de a gente ter começado esse caminho juntas, e a gente ainda poder estar fazendo essas lives, essas coisas junto. Depois de 16 anos? Depois de 16 anos. E é legal essa interatividade que as redes sociais propõem pra gente hoje, né? Então, eu mesma faço parte, se você tá em casa, já assistiu uma live das duas, né? Você que a segue, por isso, hoje tá assistindo aqui o Consulta ao Doutor, eu tô sempre lá. Pra ver quais são as perguntas que as pessoas mais fazem, né? E pra entender melhor também, porque não importa quantas vezes a gente fala de low carb, sempre parece uma pergunta nova, né? Pessoas novas que estão conhecendo agora, né? Então, é muito legal, a gente agradece muito pela sua presença nas nossas lives, tudo pelo seu carinho com a gente, Adê. Imagina, é muito legal poder falar sobre esse assunto, né? Então, pra começar, uma pergunta que chegou aqui, quando eu falei que a gente ia falar de estilo de vida low carb, alguém pergunta assim, Dê, é a mesma coisa? Low carb e dieta cetogênica? Vamos lá, quem pode começar explicando pra gente? Acho que é isso. Elas têm muita coisa em comum, né? Ambas são dietas de baixo carboidrato. No entanto, a cetogênica, ela é mais de baixo carboidrato ainda. Então, ela acaba restringindo um grupo de alimentos que na dieta low carb não é restrito, né? A dieta cetogênica, ela gira em torno de 20 gramas de carboidrato por dia. E a dieta low carb, abaixo de 100 já pode ser considerada. Na verdade, abaixo de 150, mas aí é uma dieta low carb bastante permissiva, né? Eu gosto de prescrever em torno de 70 gramas de carboidrato por dia. Mas ambas fazem parte de um espectro de dietas de baixo carboidrato. Dá pra começar? Dá pra fazer isso aos poucos? Dá pra ir colocando na nossa rotina? Doutora Renata, quando você recebe ali o paciente, é o nutricionista que faz esse trabalho de entender a rotina e fazer a rotina alimentar. Dá pra começar, a gente tem o costume, você deixa passar um tempão. Quando você quer fazer a dieta, você quer comer zero carboidrato, né? E aí é mais difícil de seguir, né? Então, de aderiria. Dá pra fazer devagar, dá pro paciente entender que ele já vai ter uma resposta ali, mesmo permitindo um pouquinho a mais, ele fala, ah, eu não queria abrir mão de uma colher de arroz. Arroz, pode? Então, eu acho assim, depende muito do perfil do paciente, do objetivo dele, se ele tá com pressa, se ele não tá. O que eu costumo falar, e hoje, por exemplo, de manhã eu dei essa explicação pra um paciente, é que é assim, quando você tira o carboidrato refinado, então, por exemplo, quando você realmente tira o arroz, o pão, você consegue se beneficiar mais da estratégia que tem a ver com a supressão da fome, acredito que pra Cris também seja isso. Agora, por exemplo, tem pessoas que elas preferem ter uma lista de alimentos um pouco mais, né, caprichada em termos de variedade, e aí, e ela acha que ela vai conseguir lidar bem com a fome. Então, por exemplo, numa dieta low carb mais permissiva, que libere um pouquinho mais de frutas, ou essa fatia de pão, ou essa colher de arroz no almoço, muitas vezes o resultado, ele é bem satisfatório, mas a fome, ela continua fazendo parte do pacote. Então, a gente precisa entender muito esse paciente em relação à sua relação com a questão da fome e das escolhas alimentares, porque isso é uma coisa muito individualizada. Por isso que a gente ressalta muito, quando a gente vem aqui, a necessidade desse olhar do profissional, porque hoje na internet você encontra de tudo, mas esse acolhimento e esse olhar, a gente tem, né, um contato geralmente de uma hora com essa pessoa. Então, se eu atender, sei lá, dez pessoas em um dia, não vai ser igual pra nenhuma delas, tá? Não sei com a Cris como que funciona. Eu acho que fazer paulatinamente, um dos problemas é esse, é o controle da fome, porque você não vai conseguir manter uma insulina tão flat, né, tão baixa e de maneira constante, isso atrapalha um pouco. E eu, pessoalmente, tenho uma questão que me dói um pouco, porque eu gosto que o paciente volte com um baita resultado, que ele entre assim já com um sorrisão e que eu olhe e eu já sei o que aconteceu. Se você demora muito pra baixar essa insulina e manter mais baixa, ele vai patinar um pouco e eu tenho medo de perder esse paciente pelo caminho, porque ele não se anima muito. Dificilmente quando ele sente um impacto grande, ó, hoje, por exemplo, tô lembrando aqui dos casos que eu atendi, coisa em torno de nove quilos em quarenta dias, né, é um pouco acima da média, na verdade. Mas é possível, né? Sim, não, é possível, tanto que a história é real, né, tô lembrando de um de hoje, mas tem um de ontem, de antes de ontem, no Instagram eu sempre coloco, quando eu fico assustada, né, quando meus cabelos levantam, eu sempre posto lá, sem nome, claro, pra não expor o paciente, mas é uma dieta muito potente. E o paciente já vem porque o fulano fez. Então, se não dá certo pra ele, às vezes ele desanima. Então, eu não sou muito permissiva na dieta. Que é pra ele ter esse... É só por isso, porque eu sei que se ele entrar hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, daqui dois meses, no eixo, ele vai perder peso. Mas se demorar, às vezes ele desanima e ele para de fazer. É, mas de contrapartida, né, acho que a gente tá as duas aqui. Claro. Também acontece a questão, assim, a pessoa, tem gente que vem, cai de paraquedas, por exemplo, né, então a pessoa veio porque o amigo indicou e perdeu nove quilos. Só que aí a pessoa não sabe nada de low carb, ela é apegada em pão, arroz, não sei o quê. E aí quando você fala, olha, você não vai comer isso, 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 a pessoa toma o maior susto e ela não volta nunca mais no consultório sem tentar fazer. Então, eu acho que esse jogo, ele é muito intuitivo. Eu acho que quando a gente, a gente faz uma leitura muito grande do rostinho do paciente, né, tem paciente que ele vai se encolhendo na cadeira e vai se afastando. Então, assim, às vezes aquela, sei lá, banana que você libera, que vai ser horrível em termos metabólicos, vai produzir insulina e tal, mas ela pode ser um comfort food para essa pessoa. Então, assim, eu também, às vezes, dou essa liberada com dor no coração, porque a gente sabe que o resultado não é o mesmo, mas, às vezes, é uma maneira da pessoa ter aí uma coisa progressiva de adesão. Então, assim, é bem complexo, é muito, assim, desafiador. E é interessante que a pessoa que vem porque ela quer emagrecer, dá a impressão que pode falar o que for que eu vou fazer porque eu quero emagrecer. A pessoa que vai lá porque ela está diabética, parece que ela sente mais aquela dor de abandonar o alimento, né? O apelo da estética é grande. Então, até a gente, na hora que está orientando, você tem que... Isso é engraçado, são os bastidores de quem faz, né? Mas você tem que ir adaptando o tom da palavra, que palavra você vai usar. Tem que atenuar, né? É muito mais. Chega uma pessoa extremamente motivada, é, olha, seguinte, fulano, vamos trocar isso por isso, isso por isso, isso por isso. Me corrijam se eu estiver errada, até por experiência própria. Os primeiros dias é que são mais complicados, mas depois a questão da fome é libertadora, né? A gripe low carb, né, que é o começo da dieta, eu acho que não é nenhum problema maior da fome. O problema é que dá náusea, desânimo... Isso, uma fraqueza. Mal humor, exato. Só naqueles dias. Tanto que toda vez a Revenha aqui e ela recomenda, se tiver para preparar um dia, é começar uma sexta-feira. É, eu falei para o paciente hoje isso. Ele ainda tinha um churrasco, um negócio com uma amiga, você falou, olha, se você começar hoje, na terça-feira, você já saiu do olho do furacão. Porque assim, do terceiro ao sexto dia, realmente você tem que estar com muita motivação, com muito suporte, que é quando o seu corpo está totalmente perdido. Acabou a festa do carboidrato, ele não sabe o que fazer. Acabou o reserva de glicogênio, acabou tudo. Só que é nessa hora que vai abrir aquela porta mágica do cofre de gordura e aí você vai começar a captar gordura. Então, eu faço muita questão de falar isso para eles. Tentem, né, ter um mindset positivo, né, para você conseguir passar por esses primeiros dias. E é o que eu falei para o paciente hoje. Por exemplo, hoje é sexta, sábado, domingo, você vai conseguir, por exemplo, ir numa churrascaria, ir num bom restaurante, num buffet, quilo, que tem um monte de salada, que tenha palmito, que tenha macarrão de pupunha, que tenha um tomate seco, uma berinjela grelhada. Que é diferente, por exemplo, do restaurante da empresa, que vai ter lá a salada de alface e tomate, um legume e uma carne porcionada. Porque isso, né, Cris, também é uma coisa que eles trazem muito, assim. O restaurante, muitas vezes, da empresa, a proteína, ela é porcionada. Você só pode pegar uma peça de frango ou de carne. Eu peço para eles levarem o ovo cozido com a casca e tudo na bolsinha. Chega lá, só descasca. Excelente. Dois, três, e aí põe junto com a proteína que ele pôde pegar. É que tem muitas empresas que não porcionam, deixam pegar livre a proteína. Hoje eu diria que está mais comum do que as que porcionam na... Mas aí a proteína seria livre? É que o livre é muito legal. É porque, assim, a fome, se você estiver fazendo direito, a fome cai muito, né? Impossível você ficar com uma fome louca. E aí cai tudo, né? Eu falo para o paciente, se você come um bifão, você não vai começar a comer dois bifões. Porque você tem menos fome. O que você vai diminuir, no geral, são esses carboidratos que vão sair. Se você comia... Às vezes aumenta um pouco. Tipo, ele comia um bife, ele vai comer um bife e mais dois ovos. Mas não é muito. Os estudos que medem dieta low carb, eles mostram o seguinte. Na dieta low carb, o que cai muito consideravelmente é o carboidrato. Um brasileiro médio deve comer em torno de 300 gramas por dia, mais ou menos. Em dieta low carb, ele vai comer 70, então cai vertiginosamente. A gordura aumenta um pouco, sim. Não é tanto quanto a queda do carboidrato, mas aumenta um pouco. E a proteína é o macronutriente que se mantém mais estável. Então, vários estudos já foram feitos e todos tendem a mostrar a mesma coisa. A proteína é a que mais se mantém. Não, e uma coisa legal que eu estou lembrando agora é que, assim, é tão difícil você comer muita proteína que, por exemplo, quando o paciente está com foco mais de hipertrofia, de ganha massa, que eu preciso, né, assim, sugerir um aporte maior, eles têm dificuldade. Ontem uma paciente minha que ela teve um resultado incrível, ela já está com uma composição corporal incrível e ela quer melhorar mais ainda, ela não consegue comer a quantidade de proteínas por quilo de peso que ela quer. Então, low carb não é a dieta da proteína de forma nenhuma. E eu preferiria até que fosse. Porque, assim, as pessoas comem muito menos proteína do que elas acham que comem. Não sei se você tem a sensação. Muito, muito. Se começar a perguntar para as pessoas... Especialmente quem quer perder peso, porque aí acha que se exagerar mesmo na proteína, não vai... Porque tem a tradição, né? Tem a tradição de dieta. De comer foco, né? Eu pergunto se eles comem carne, eles quase se escondem de baixo, como se fosse pecado comer carne. Então, como se demonizou muito carne, as pessoas comem menos do que elas acham. Quer dizer, o que elas comem é menos do que precisavam. Perfeito. Então, mesmo para perder peso, tudo bem se você comer mais a questão da proteína. Agora, quando você fala de aumentar a elevação de gordura, isso é uma coisa natural por conta do que você vai escolher? Ou você pega aquele bife e ele tem que vir com aquela parte, aquela borda de gordura? Como que é isso? Na verdade, por que eleva um pouco a gordura na dieta? Porque se você não vai comer macarrão e vai comer salmão, macarrão não tem gordura, salmão tem. Também, se você não vai comer arroz e feijão e vai comer mais um bife a cavalo para matar a fome do arroz e feijão, você está tirando a gordura, o arroz e feijão não tem gordura e o bife a cavalo tem. Então, na verdade, nessas trocas, é claro que aumenta a gordura. E a gordura também tem 9 calorias por grama, né? A contribuição calórica dela é mais do que o dobro do carboidrato e da proteína. Proteína é 4, carboidrato 4, gordura é 9. Então, quando você fala, meu Deus, 65% de gordura, nossa, quantos gramas de gordura eu estou comendo? Não, não é muito, é porque é vezes 9. Tá bom. Então, isso também é importante. E eu acho que isso que você perguntou é muito importante porque, assim, a gente brinca, né, Cris? É low carb e high fat. Baixo carboidrato, alta gordura. High fat a gente já está, né? Então, a gente tem que queimar a gordura do nosso estoque. Se você fica comendo a gordura da picanha, ela vai ser queimada, a sua não vai. Então, é uma gordura natural, é uma questão mais de percentual do que você ficar empurrando gordura. É, eu uso a sigla LCHF com os pacientes, eu chamo de low carb e healthy fat. Eu não falo low carb e high fat. Gordura saudável. Exato. Porque, na verdade, se você puder economizar gordura dentro da dieta low carb, na minha visão é bem-vindo. Eu falo aos pacientes assim, se assim de azeite está bom, não faça assim. Por quê? Enquanto o corpo não queimar todo esse azeite, ele não vai queimar a sua. Né? Isso mesmo. Perfeito. Agora, é claro que a gente está pensando aqui em algo, como é uma alimentação natural, naturalmente, na sua proteína, por exemplo, vai ter a gordura. Diferente de você fazer, por exemplo, outros tipos de dieta que tem, até com shakes e dietas que vêm aí desidratadas, se você tem algo muito controlado de gordura, onde é recomendado você acrescentar em algum momento no seu dia uma colher, sei lá, de azeite, por exemplo. Então, é diferente. Naturalmente, por ser uma alimentação mais natural, você já tem a gordura. Então, não precisa exagerar. Você não precisa comer, por exemplo, só a clara do ovo. Você pode comer o ovo completo com gema, né? Mesmo comendo mais de um? Sim, com certeza. Quantos eu compro um dia, não vou nem falar. E sem desperdiçar nada. Sem desperdiçar nada. Nunca mais, depois da dieta low carb, eu separei, usei aquele negocinho de separar a gema de clara, aposentei. Aliás, o ovo é a base. É a base. É o rei do low carb. É o rei do low carb. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, a gente sabe que tem muitos mitos em torno do low carb. A própria questão do ovo é uma delas. As pessoas não conseguem, muitas vezes, enxergar como que eu vou comer mais do que eu comia antes e eu vou atingir o meu resultado. Explica um pouquinho, doutora Cris, por favor, enquanto eu chego até lá. Na verdade, gente, se a gente não comer menos, nós não vamos emagrecer. Então, na verdade, ninguém vai comer mais. Todo mundo vai comer menos. O que acontece é quando você está fazendo uma dieta low carb direito, a sua insulina cai e a sua fome cai. E aí, uma pessoa que quer emagrecer e está sem fome, o certo é comer no tamanho da fome, ou seja, comer menos. Acontece que, às vezes, você passa a comer mais de alguns alimentos. Como eu estava dizendo, se no café da manhã não vai mais ter banana, não vai ter granola, não vai mais ter pão, pode ser que tenha três ovos e uma metade de um avocado, né, de um abacatinho. E aí você olha e fala, nossa, mas como assim? Vou comer três ovos logo de cara? Parece que é mais. Só que se você comer lá um meio avocado com um xilitol e três ovos, que horas você vai ter fome? Me diga. Sei lá, duas, três horas da tarde? E aí, no cômputo geral, você come seguramente menos do que você está comendo hoje em dia. Até porque, se isso não acontecer, não vai perder peso. Calorias continuam importando. Elas não desapareceram. Você precisa comer menos calorias. A questão é que você faz isso naturalmente, porque a sua fome cai. É isso. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo e a gente vai continuar entendendo tudo sobre o estilo de vida low carb. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre o estilo de vida low carb. Eu tenho duas convidadas aqui fazendo parte do programa de hoje para esclarecer as nossas dúvidas. A doutora Renata Gildice, nutricionista e a médica endocrinologista, a doutora Cristina Farah. A gente fala sobre esse tema aí que tem ganhado cada vez mais espaço e isso chegou até vocês, né? Porque as pessoas, hoje vocês fazem as lives semanalmente, as pessoas de fato querem essa informação, né? Então quem está fazendo, você não vai toda semana, não volta ao médico toda semana e não vai ao nutre toda semana. Então é uma maneira também de fazer a pergunta, né? Não, com certeza. Não, e é engraçado porque assim, às vezes os pacientes, você desacredita, mas a pessoa, ela está lá, ela quer fazer a pergunta dela, ela quer participar, porque é um link direto, né? Um canal direto. Eu acho que isso, sei lá, a Cris como médica, acho que é uma coisa inédita na história dos nossos trabalhos, dos nossos atendimentos. Porque às vezes você via a pessoa uma vez, dali um mês não tinha nenhum contato, assim, não tinha telefone, não tinha nada disso. Então é muito legal isso, né? E assim, dá para fazer com segurança, né? Eu sei que o CRM e o CFM tem restrições, mas o que se faz hoje com muita responsabilidade é mesmo aquela orientação que é possível ser dada, né? Você não pode fazer uma consulta. Não é consulta, é um suporte, né? Eu acho que isso todos nós estamos ajustando, né? Tanto os pacientes como nós médicos, porque não dá para simplesmente abrir mão desse meio novo de comunicação. O mundo está caminhando para isso. Não você fica um dinossauro e nem atende as pessoas. Mas isso tem sido um aprendizado tanto para nós quanto para os pacientes, como fazer essa interação, né? Está todo mundo aprendendo junto. Ó, para começar esse segundo bloco, a doutora Cristina Farrá falou sobre a perda de peso, que pode vir de maneira mais rápida quando você faz direito, né? Faz direitinho ali. E a perda de peso um pouco mais acelerada não é bem vista por todos os profissionais da saúde, nem mesmo por médicos ou por nutricionistas. Não é todo profissional que enxerga isso com bons olhos. Eu quero saber como é que o paciente que chega até você, ele, claro que ele quer, todo mundo quer perder esse peso mais rápido porque incentiva, né? E esse começo a gente sabe, realmente seca mais rápido, né? Depois a coisa vai ficando um pouco mais difícil e a gente vai chegar para falar sobre esse momento também. Mas o paciente questiona, doutora, é que olha, quando eu falo para as pessoas, as pessoas estão vendo isso, elas estão falando, Ai, será? Cuidado. Todo mundo tem uma coisa para falar, né? Um senão para comentar. Como é essa conversa? E os estudos hoje mostram que não tem influência nenhuma essa perda de peso. Ela pode acontecer de maneira mais acelerada, né? É, na verdade, se ela for acelerada, era o seu corpo querendo perder aquele monte de peso que ele estava louco para perder, ele só precisava que você desse uma mãozinha. Então, eu, sinceramente, não vejo o menor problema. Porque, na verdade, veja, o que provocou essa perda de peso? Isso foi você começar a comer comida de verdade e respeitar a sua fome. Como que isso poderia ter algum mal, né? Então, na verdade, é fantástico, né? Isso é maravilhoso e não tem nenhum mal nisso. Ah, e eu também costumo falar que o emagrecimento é que nem você colocar um foguete para sair da órbita da Terra, né? Então, por exemplo, no começo, você tem que queimar todo aquele combustível para tirar, né? Para vencer a gravidade. E isso eu acho que é uma metáfora em relação ao empenho do paciente, né? Então, no início, a pessoa vai concentrar toda a sua energia, toda a sua motivação. E é importante que ela seja recompensada por isso, né? Então, de repente, se ela faz um esforço bem legal, bem concentrado e tem um resultado, assim, não tão expressivo, muitas vezes isso é um caminho para desmotivação. Então, na minha opinião, eu falo para eles, emagreçam no tempo mais curto que vocês conseguirem. Para a gente poder fazer uma estratégia de manutenção, enquanto você ainda está motivado, né? Tem muita gente que vai morrendo, se murchando, né? Isso é muito ruim, né? Mas tem uma questão que é assim, não se pode criar muita expectativa, principalmente não se pode comparar você com o outro. Vou jogar aqui dois, três perfis de paciente que respondem de maneira muito diferente. Hoje, eu atendi algumas mulheres um pouco mais velhas, entre 50 e 60 anos, que estão na menopausa. Elas tiveram sucesso. Hoje também, mais cedo, estou lembrando aqui, eu atendi homens por volta de 40 anos. Então, gente, assim, o comportamento é muito diferente. O que eles têm em comum, esses pacientes, é que se eles persistirem, fizerem o mais dentro do combinado possível, eles serão, tanto elas quanto eles, a melhor versão de si mesmo, depois de um tempo médio, entre seis meses e um ano. Se ele é bem persistente, depois de um ano ele vai estar a melhor versão dele mesmo. Não é que demora um ano. É até construir toda uma remodelação corporal, porque tem gente que chega a 30 quilos a mais, né? Então, até o corpo entender, perder tudo, refazer músculo, depois de um ano a pessoa está a melhor versão dela mesma. Só que a caminhada é muito diferente. Veja, uma mulher menopausada de 60 anos, um cara de 34 anos, a vida deles é muito diferente e o metabolismo é muito diferente. Ah, e até o social, né, Cris? De repente, sei lá, hoje eu atendi um rapaz, sei lá, de 29 anos, assim, teve um resultado sensacional. Talvez ele tenha outras motivações de lazer em relação a uma mulher menopausada. Mas, de repente, o que ela curte é tomar chá com as amigas e comer, né, um bolinho lá de cenoura. Então, acho que isso também é diferente, né? Eu acho que o que eu costumo falar pra eles é assim. O grande desafio de qualquer programa de emagrecimento é você fazer um balanço entre prazer e resultado, né? Então, de repente, se você consegue ter esse equilíbrio, então, de repente, sei lá, Ah, eu não quero abrir mão de nada, mas eu quero um mega resultado. Isso é totalmente, né, assim, incompatível. Só que, às vezes, o paciente, ele vem com essa. E nós, como nutricionistas, nós não temos os recursos medicamentosos que o endócrino tem. Ah, já, já. Boa lembrança dos medicamentos. Já, já. Eu volto pra saber porque você falou de grandes perdas de peso, né? E existe até uma culpa da questão de se usa remédio ou não usa, o medo por conta disso, já, já. Mas vamos atender nossa telespectadora. Marilda tá na linha, fala conosco de Guaxupé, Minas Gerais. Oi, Marilda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao consulta ao doutor Marilda. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Marilda, eu queria perguntar o seguinte, eu tenho 50 anos e eu faço dieta constante. Faço atividade física, faço caminhada, faço psiquismo, mas eu tenho 60 dias e não consigo dormir. É, porque eu tenho que ficar mais ou menos 57 quilos. Mas eu não consigo dormir, eu faço toda a sua atividade, cortei um pouco de açúcar, mas eu faço dieta no final. Então, eu queria saber, e como que eu quis saber, eu consegui chegar nos 57 quilos. Aí eu falei com a doutora, que é um dia aí, com o norte. Obrigada, Marilda, pela sua pergunta. Marilda também contou pra nossa produção que entrou na menopausa, então tem um outro fator a ser considerado. Aí ela tem um peso a perder. Me chama um pouco a atenção que ela tem um número na balança que ela quer chegar. Falou um pouquinho, quantos quilos ela disse que tem de perder? Eu não consegui ouvir 67, pelo que eu entendi, ela quer perder 10. Como que a gente pode ajudar a nossa pele? A Marilda é da cidade do meu pai, Guaixo Pé. Ah, legal. Então, Marilda, olha, vamos começar pelo número mágico, que é o maior engodo aí, o maior engano. Na verdade, quem sabe se você tem que pesar 57? Um pouco a gente consegue ver na bioimpedância, né? Eu uso muito no consultório porque ela dá uma ideia mais fiel, porque ela não vai ficar presa no número dos quilos que você pesa. Ela vai ver a sua massa muscular e o percentual de gordura. Isso não dá pra uma pessoa olhar pra você e dizer. Então, essa questão do quanto eu tenho que pesar, eu prefiro encarar assim, ó. Vamos supor que você é bem orientada por um profissional, tá fazendo super certinho e vai chegar uma hora, sei lá, depois de 3, 4, 5, 6 meses, que você estagnou, porém num peso bastante próximo. Você olha pro paciente, ele tá magro ou ele tá um pouquinho só acima, os exames estão normais, ele tá fazendo bem certinho, tá fazendo atividade física e não perde mais. Por quê? Porque ele chegou na melhor versão dele mesmo. É que a versão que ele tinha na cabeça não bate com a realidade. Então, a gente precisa tirar um pouco da fantasia e aterrissar mais na realidade pra não ficar frustrado. Talvez a Marilda de 50 e poucos anos não é a de 40 e poucos, né? Mas o que importa é que você seja, em todos os anos da sua vida, a melhor versão que você consegue ser. Isso acontece muito porque o nosso corpo vai mudando a composição, né? Sim. Então, naturalmente, o nosso corpo muda essa composição. E aí pode ser que não... Ah, eu lembro, lá atrás pesava tanto, né? Hoje pode ser que não faça mais sentido, mas vai ficar com um corpo legal também, com a saúde incrível, em outro peso. Hoje a gente nem fala tanto da questão do peso, né? Fala-se muito... Percentual de gordura, né? Massa magra, que nem... Essa semana eu atendi uma paciente, quando eu fiz a bioimpedância, ela também, na faixa de 50 e poucos anos, uma composição corporal sensacional, bastante massa muscular, uma compreensão grande, também, às vezes, o tamanho do punho, né? Ele é um indicativo. É verdade isso, então? É verdade, com certeza. Então, tem uma compreensão pequena, média e grande, então, de repente, a pessoa, ela... Com uma compreensão maior, um punho maior, ela nunca vai ter aquele peso, que eu costumo brincar, o peso de frango, né? Assim, não tem como. Então, na hora que ela viu a bioimpedância, aí não era mais a nutricionista falando, era o número sendo mostrado. Então, eu provei pra ela que, olha, ela tinha 28% de massa muscular. Então, grande parte do peso que ela tinha era de músculo também. Era uma pessoa que fazia atividade física já bem regularmente e tal. Então, a pessoa sai até um pouco mais tranquila a respeito de tentar ter uma outra leitura desse peso mágico aí, de calça medida, desse tipo de coisa. Quando ela fala que faz atividade física, reduziu já a questão do açúcar, pode ser que não seja ainda suficiente pra ela terminar a atividade desse peso, né? Desculpa, Cris, te interromper, mas assim, eu lembrei o seguinte, por exemplo, né? Eu já trouxe aqui pra vocês aquele gráfico do primal blueprint, que é do Mark Sisson, né? Que ele fala de 50 gramas de carbo, 50 a 100, 100 a 150, seria a faixa de manutenção. Então, pode ser que pra ela, pra ela conseguir voltar a captar a gordura do estoque, pode ser que ela teria que tentar uma dieta com menos carbo, com 30 gramas, fazer jejum intermitente, né? Assim, diminuir o número de refeições, diminuir a janela de alimentação, aumentar a jejum. Precisa ver se ela tá disposta a fazer isso, porque é isso que é complicado. Às vezes a pessoa, ela quer resultado, mas o preço que ela vai ter que pagar é muito alto. Então, eu sempre ressalto isso na consulta. Isso eu não posso decidir por ninguém, é individual, posso decidir só por mim, né? É, assim, te falando uma coisa que eu acho importante, Valida, assim, eu e a Renata, a gente teve que aprender a duras penas, porque eu não tinha um curso de low carb. Então, a gente teve que estudar, eu tive que testar em mim, passei pela gripe low carb, até liguei pra Renata no dia que eu tava desesperada. A gente teve que fazer aquela coisa árdua, mas pra gente é mais fácil, porque a gente é do ramo, a gente consegue aprender com ferramentas na internet. Agora, são muitas pedras no caminho pra você aprender sozinha. E se não fizer direito, não dá resultado. Então, se você tá muito afim, eu super te aconselharia a pegar um profissional, não sei se aí em Guaxupé, talvez em Guaranésia, que aí pertinho já, eu acho que Guaranésia é maior que Guaxupé, se não tô errado, você me corrige. Ou até numa cidade maior, que tenha alguém que maneje bem em dieta low carb, não é tão fácil, assim, aprender sozinha. Você vai ter que estudar muita coisa pra separar o joio do trigo. Perfeito. Vamos atender outro telespectador? Tá na linha o Djalma, fala conosco de Anápolis, Goiás. Oi, Djalma, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, doutora. Doutora, eu tenho 73 anos, e há uns oito anos atrás, me apareceu uma diabetes, e o médico, e sempre passando na diabetes, mas não consigo baixar, eu sempre tenho a minha diabetes. Meu diabetes tá sempre alto, a taxa minha sempre alta, eu não consigo baixar. E eu sou muito carífero, eu gostaria de uma sugestão aí de vocês, para que possa, de repente, eu entusiasmar com o que você passar pra mim aí, pra tentar essa dieta low carb, eu tô ouvindo bastante atento e me despertou pra essa possibilidade. Eu gostaria de ouvi-lo e pedi-lo, pra ver a possibilidade aí de uma dieta dessa low carb. Obrigada, Djalma. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela confiança. Doutora Cristina Pará, é uma estratégia possível pra diabéticos? Eu acho que o Djalma é bem esperto, não precisa nem o médico falar pra ele, ele já entendeu que é a melhor estratégia pro diabético. Ô Djalma, eu vou só falar uma coisa antes, pra não correr o risco de esquecer. Se eu falei pra Marilda que ela não deve fazer sozinha, você então que é diabético, nem pensar fazer sozinha. Porque pode ser que você use uma classe determinada de medicamentos, chamados secretagogos ou insulina, que aí você vai correr risco se não for orientado. Fazendo essa ressalva prévia, a dieta low carb é fantástica pro diabetes. Por quê? O que o diabético não consegue lidar bem, não consegue tolerar? Açúcar. Se você tira isso da dieta, o corpo agradece muito, o número de remédios cai muito, a circunferência da barriga cai muito. Como não dá pra te orientar aqui, é muita coisa pra falar, eu vou só te dar uma dica. Quais são os três piores carboidratos? Os piores da lista são farinha de trigo, doce e açúcar. Se você começar por aí, retirando farinha de trigo, doce e açúcar, é um bom começo, mas tem muito mais coisa pra falar. Só que não faça isso sozinho. Porque, por exemplo, se você tomar uma sulfonilureia, e tirar farinha de trigo, doce e açúcar, você vai entrar em hipoglicemia. Não é ruim essa ocorrência, quer dizer que você não estava mais precisando daquele remédio. Só que é grave, hipoglicemia pode até matar, tá? Então, quando o paciente está tomando esse tipo de remédio, e eu entro com dieta low carb, no dia seguinte ele já não vai mais tomar aquela quantidade. Eu estou orientando hoje, sexta-feira. No sábado, ele já não vai mais tomar aquilo. Então, eu tenho só um pouco de medo de você se aventurar, caso você esteja usando essa classe específica ou insulina. Mas é uma estratégia maravilhosa pro diabetes. E depois pode ser que seja revisto, então, até o uso de medicamento, se a pessoa segue o estilo de vida low carb? Nossa, meu Deus. Eu passo o dia inteiro arrancando remédio de paciente. Incrível, né? Pacientes que nunca mais usaram insulina. Nunca mais. Meu pai mesmo. Eu lembro dele usando insulina, eu acho que já faz, sei lá, uns 5, 6 anos que ele não usa insulina. E aí, claro que até a gente nem chama de dieta, chama de estilo de vida, que é algo que a pessoa adere para a vida mesmo. É, porque se ela voltar a comer, tem que voltar aos remédios, né? Porque esse que é o perigo. Ao estilo de vida adiante. Porque, assim, se ela parar de fazer esse estilo de vida, a glicose dela vai subir, ela vai ficar sem cobertura e ela pode ficar sujeita às complicações do diabetes. Então, é um compromisso com o profissional e com você mesmo, antes de tudo, né? Porque chega uma hora da manutenção, que pra quem queria, por exemplo, perder peso, quem estava lidando com essa questão, essa doença e não o diabetes, por exemplo, precisa falar, já cheguei no peso, hoje eu vou consumir mais o carboidrato. Pro diabético, então, é diferente, tá? Já a gente fala sobre isso, a gente sabe que diabetes pode trazer uma série de complicações, né? Seríssimas, gravíssimas, perda de membros, amputações, perda de visão, problema renal, hemodiálise. Então, é algo a ser... Por isso que a doutora falou e a Renata também sempre diz que não dá pra fazer sozinho nesses casos específicos. Nunca, né? Mas nesse caso específico, onde você tem questões ali de vida mesmo, né? Já, já a gente chega pra falar sobre essa questão. Luísa tá na linha e fala conosco do estado do Ceará. Oi, Luísa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda ao consulta. O doutor fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Meu amor, minha pergunta é... Eu tô assim com gordura no fígado e já fiz várias dietas. E eu consigo, mas depois eu não consigo mais. Gosto muito de comer carne, muito pão e muito arroz. Principalmente não gosto, não gosto do arroz integral e eu fico, tipo, efeito, só fona. O que eu posso fazer? Muitas vezes eu fico muito ansiosa e nessa ansiedade que eu tenho, eu gosto muito de comer. Obrigada, Luísa, pela sua pergunta. Luísa tem gordura no fígado, sofre com a questão de excesso de peso, tá sempre num efeito sanfona, tá sempre de dieta, mas aí faz, depois abandona, faz de novo. A vantagem que a gente tem aqui do estilo de vida low carb é que é algo que de fato você consegue manter, né? Você não consegue manter uma dieta de 500, 600 calorias por dia por muito tempo, mas um estilo de vida low carb você consegue fazer, continua perdendo, mantém quando precisa, né? Manter. A questão do fígado também é importantíssima, né? As consequências também são muito sérias. É... Quando eu vou explicar pras pessoas que tá todo mundo comendo muito mal e não se dão conta, eu sempre falo, olha, esteatose hepática e gordura no fígado todo mundo tinha antes de 1950, agora todo mundo tem? Tem, é um atrás do outro, é um ultrassom atrás do outro mostrando gordura no fígado. Corre o risco até da gente parar de valorizar, de tão banalizado que tá, mas é uma doença grave. Hoje em dia, veja que coisa já é a maior causa de cirrose, não é mais alcoolismo. A causa que mais cresce de cirrose e câncer hepático, a que mais cresce, é esteatose hepática. Até outro dia era alcoolismo ou vírus de hepatite. Mas como é que então tá todo mundo ficando com gordura no fígado, que é uma doença alimentar? Porque nós estamos comendo muito e mal. Só que quem tem, por volta de 50 anos, já nasceu nesse contexto, comendo muito e mal. Então a pessoa não consegue acreditar que tá todo mundo comendo mal, porque a vida inteira ela viu isso. Talvez se você conversar com uma pessoa de 80 anos, 90 anos, ela consegue perceber que piorou muito o padrão alimentar. Esses alimentos que ela disse realmente não vão ajudar, né? Se eu tô bem lembrada, arroz, pão... Ela falou que gosta muito de carne. A carne não vai atrapalhar. Que é um mito também, né, Cris? Eu acho assim, por exemplo, eu como nutre, sou nutre há 22 anos. Antes o que a gente tirava pro paciente com esteatose? Carne e gordura, né? Falava pra comer carnes magras e tal. Agora mudou. Na verdade, assim, o que causa esteatose é a frutose. A frutose não é das frutas, né? Lógico, se a pessoa também quer a feira inteira, mas a frutose que tem no açúcar refinado. O açúcar, ele tem uma molécula de glicose e uma de frutose. Essa frutose, em excesso, ela é tóxica pro fígado. E aí a gordura vai se acumulando. Então, né, assim, a pessoa toma muito suco, aqueles sucos integrais, refrigerante, muito doce, 3, 4 cafezinhos com açúcar e ainda mais com arroz, com pão. Então, não sei, ela pediu uma sugestão. A minha sugestão seria, tenta aderir a um low carb clássico aí de 50, 70 gramas de carbo uns 15 dias, que a fome dela vai diminuir, essa ansiedade, essa compulsão vão diminuir. Ela vai fazer depois de uns 3 meses no ultrassom, vai ver que diminuiu, assim, absurdamente. Aí ela toma a decisão se vale a pena manter esse estilo de vida com tantos ganhos ou voltar pra um arroz ou pro pão e comer os nossos pães aí também que nós temos, né, Dê? É isso aí, já já a gente fala, tem uma série de elementos aqui pra mostrar também na mesa, já já você vai saber o que a doutora Renata trouxe aqui pra gente. Ela sempre ensina também nas redes sociais dela a fazer esses alimentos, é muito, de fato, a comida que a gente faz em casa, né, e a gente tem o controle sobre isso também, utilizar mais, ainda bem, tem melhorado bastante, tá cada vez mais acessível, tanto em preço, quanto e onde encontrar esses produtos, né, essas farinhas que se pode utilizar pra fazer as receitas low carb, hoje é muito mais fácil de se encontrar. Você pode pela internet e entrega na sua casa, né? Agora, me chamou a atenção a telespectadora que ligou, vou me preparar pra dar um recado enquanto eu chego até lá. Me chamou a atenção porque ela disse assim, aí eu quero ficar comendo. Eu entendo que muito, quem não tá no low carb, quem não segue esse estilo de vida, não sabe às vezes se é fome ou se é vontade de comer alguma coisa, quer mastigar, quer ficar o tempo inteiro comendo alguma coisa, mas às vezes nem é fome. A gente já até conversou aqui, às vezes é até sede, não é fome, é sede. E me corrija se eu tiver errada, eu vou deixar aqui com vocês essa pergunta enquanto eu chego até lá. Infelizmente, não tem nada que se possa comer assim, desenfreadamente. Passar cinco horas em frente à televisão comendo alguma coisa, o que vai ser? Não tem isso. Se alguém inventar isso, a pessoa tá milionária. Verdade. Explica um pouquinho pra gente. É muito de um comportamento, né? Sim, tem muita coisa comportamental, né? Eu acho que assim, o impulso de comer, o sistema de recompensa que o nosso cérebro cria em relação à alimentação é uma coisa evolutiva, né? Se comer não fosse uma coisa prazerosa, a gente não conseguiria ter um comportamento contínuo de se alimentar. Agora, a gente sempre tem que lembrar que assim, quando você tá numa gangorra de carboidratos, então, por exemplo, ela comeu o arroz no almoço, três horas depois ela já tá morrendo de fome de novo. Ela vai comer o macarrão na janta, aí de manhã tem o pão. Então, essa gangorra metabólica, esse sobe e desce, você acaba interrompendo com a low-carb. Então, isso que a gente é o grande convite, né? Pra aderir esse estilo de vida, tá? Vamos pro intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Eu tô te esperando. Até já! Nós estamos de volta, hoje o consulta ao doutor fala sobre o estilo de vida low-carb com duas convidadas super especiais, a doutora Renata Gil, disse que é nutricionista e a médica endocrinologista, a doutora Cristina Pará. Essa dupla que hoje explica tudo pra gente sobre essa... Algo que realmente virou uma onda muito forte, a gente não pode falar que é moda, mas há muitas facilidades hoje por conta da popularidade do estilo de vida, né? Então, você vê muitos resultados maravilhosos, pessoas que compartilham a vida na internet tiveram suas vidas mudadas por conta do low-carb, né? Então, facilitou demais. O que não dá pra fazer é fazer sozinho essa estratégia, porque aí a chance de você desanimar também é muito grande e você precisa só com o peso na balança e não vai refletir, de repente, todo o seu resultado. Já já a gente vai falar da questão do percentual de gordura também, o que é adequado e recomendado hoje e o que é possível, né? Muita gente tá ali em busca do mínimo de percentual de gordura, mas será que precisa? Qual é que é esse número, então, que a gente deve mirar? Volto pra nossa entrevista sobre o estilo de vida low-carb. O que é um percentual de gordura adequado, doutora Renata? O que se busca? Muita gente quer o percentual mais baixo, mas há saúde em percentuais um pouquinho mais elevados, né? Explica um pouquinho pra gente. É, assim, se a gente for pegar, por exemplo, pelo equipamento que eu tenho, né, os índices, eles vão, por exemplo, pra mulher vai até 34% de gordura, então, sei lá, de 20% vai a 34%. Mas, assim, na prática clínica, o que vem muito pra mim é, por exemplo, uma pessoa que vai 51% de gordura e 21% de massa magra, será que essa pessoa vai conseguir chegar nos 33,9%? Eu não sei a experiência da Cris, mas, assim, na minha experiência, assim, eu acho que eu comemoro cada, sabe, cada 1% que diminui. E na low-carb, a perda seletiva é de gordura. Então, o que é mais incrível é que a pessoa, durante esse processo, ela tá perdendo gordura e, pelo menos em termos de percentual, a massa magra sobe um pouco. Então, de repente, essa pessoa vai conseguir ficar, sei lá, com 38% de gordura e a massa muscular dela vai subir pra 24%, 25%. Eu já encaro isso como sucesso terapêutico. Eu não sei o que que a Cris tem de ideia também. É, eu uso um aparelho de bioimpedância que, naquele aparelho, é até 28% pra mulher, é até 20% pra homem, né? Mas, isso é o normal. Acho que nem todo mundo precisa e nem vai conseguir chegar no normal. Quando você faz exercício resistido, ou seja, com força, junto com qualquer dieta, e, na minha opinião, a dieta low-carb é a que mais protege a massa magra, voltando, então, quando você faz exercício resistido, você tende a conseguir emagrecer sem diminuir massa magra. Isso é fantástico. É o melhor casamento que tem. Exercício de força e dieta low-carb. Eu acho que tem que reduzir até onde dá, até onde a gente conseguir o percentual de gordura. Quando que a gente fica brigando com o paciente pra reduzir mais? É quando ainda falta. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que tinha esteatose grau 3, agora ela tá com esteatose grau 2, ela já tá super contente, mas eu fiquei cutucando pra passar pra grau 1. Hoje também atendi uma que tá em grau 1, fiquei cutucando ela pra desaparecer essa esteatose. E o que precisa fazer pra isso? A dieta bem certinho, a atividade física. Se você fizer isso, naturalmente o percentual vai descer. Mas, vamos supor que lá no meu aparelho, que é 28 pra mulher, ela tá com 32% de gordura corporal. E os exames normalizaram, a esteatose desapareceu, ela tá confortável nessa nova vida, nessa nova alimentação, ela pode manter. Aí também, né, Cris, tem uma coisa importante, que a mulher, muitas vezes, ela acumula gordura de forma periférica. Então, eu acho que a sua preocupação maior, como é a minha, é quando a pessoa tem um acúmulo mais central de gordura, né? O visceral. O visceral. Então, é aquela, né, a fitinha métrica da barriga, em cima do umbigo e tal, pra ver se você realmente conseguiu diminuir gordura abdominal. Porque, às vezes, essa gordura periférica, muitas vezes, ela é muito difícil de baixar, né? E o paciente, ele fica muito frustrado. Então, às vezes, até pra gente contornar, né, na hora da conversa lá, essa questão dessa frustração, nem sempre é tão fácil. A pessoa fala, poxa, mas eu tô me esforçando tanto, olha o tamanho da minha coxa, do meu quadril. Mas a parte abdominal, ela não tem nada. Não tem gordura no fígado, o triglicérides tá legal, tá tudo em ordem. Então, assim, também é uma coisa que é pra levar em consideração. É o tipo de depósito de gordura, né? É, uma pessoa que tem uma tendência a ter gordura mais periférica, por exemplo, quadril, tríceps, né, braço, coxa, que é mais o perfil da mulher pré-menopausa, né? O homem, ele sempre, como ele não tem muito hormônio feminino, ele sempre vai tender, quando engorda, engordar na barriga. E a mulher pós-menopausa também. Mas se é uma mulher mais no estilo pera, que a gente fala, que tem perna grossa, quadril, ela não precisa ter um perfil de gordura muito baixo. Ela pode ter um perfil de gordura um pouco mais alto, e aí você vai olhar, não tem nada de síndrome metabólica. Ou seja, você vai olhar nos exames dela, o HDL, que é o colesterol bom, não tá baixo, o triglicérides não tá alto, ela não está hipertensa, a glicemia dela é abaixo de 99, a hemoglobina glicada abaixo de 5.7. Você vai medir a cintura, não tá tão grande assim, pode até estar um pouco maior do que os famigerados 88 centímetros, cruéis. Pra mulher. É, das recomendações. Das sem diferença, né? Eu acho um pouco cruel isso, mas enfim. Ela pode ter um pouco de peso a mais, por quê? Porque ela é saudável. Por que que ela é saudável? Porque a gordura não tá dentro dos órgãos, tá na periferia, onde ela foi feita pra ficar. Quando é que você fala assim, hum, estagnou. Tem, estagna também com a low carb? Como é, e aí qual é a estratégia, né? Porque às vezes a pessoa fala, será? Ou será que eu ganhei um pouquinho de músculo? A gente sempre tende a achar, você faz atividade física, mas é tão difícil ganhar músculo, que quase que a gente sabe que a gente tá se enganando, né? Você não sabe se estagnou, porque o parâmetro que a gente tem é a balança de casa, né? Você não sabe se você pesou mais ali, porque é o músculo, ou se de fato não tá mais acontecendo a perda de peso. Como é que a gente sabe isso no low carb? Na verdade, eu não tenho expectativa que o paciente ganhe músculo. A minha grande expectativa é que ele não perca. Já tá ótimo se não perder. Já tá fantástico. Aí, primeira coisa, tem que ver por que que estagnou. Eu e a Renata temos vários pacientes incomuns, que estão com peso mantendo. Mas não estão satisfeitos ainda. Exato. Tem alguns que estão, tô lembrando aqui de um dos nossos pacientes, mas tem alguns que já estão num peso bom, que talvez não é bom pra ele, mas você olha a composição e o histórico familiar e tudo, ele tá estagnado simplesmente porque, eu sempre uso uma analogia, um cachorrinho bacê nunca vai ser um cachorrinho wippet. E vice-versa. O bacê foi feito pra ser mais cheinho e o wippet pra ser magrelo. Às vezes na cabeça dele ele é um wippet, mas na verdade ele é um bacê. Então você pode estagnar simplesmente porque você chegou na melhor versão de você mesmo. Agora, isso não é o mais comum. O mais comum é o paciente que estagna por N motivos. A gente tava aqui no intervalo conversando, de paciente que começa a fazer muita receitinha. E aí ele cai no colo de novo de uma coisa chamada hiperpalatabilidade. Se quando você senta pra comer, a sua expectativa é ter prazer acima de qualquer coisa, tá tudo errado. Pode passar borracha e começar de novo. A sua expectativa de comer, em primeiro lugar, tem que ser de se nutrir. Se não, você começa a comer muita caloria. Não dá pra comer muita caloria em nenhuma dieta. Então, esse pãozinho maravilhoso, eu como esse pedaço aí numa sentada. Será que eu vou fazer isso com o ovo, com o bife? Essa é uma grande fonte de estagnação. Começar a comer muito das coisas gostosas low carb. Quer ver outra coisa? Pasta de amendoim, chocolate 80%, queijo, castanhas. E aí daqui a pouco você estagnou porque você vai fazer a contagem calórica, tá lá no alto. É mais difícil isso acontecer quando você tá fazendo low carb, carnes, ovos e vegetais. Do que quando você tá indo pra esse caminho. É, e uma coisa que eles também trazem muito na consulta é que, assim, ah, mas antes no começo eu fazia e dava certo. Pois é, no começo você tinha, né, uma taxa... Tava tão errada. Exatamente, tava tão errado, você tinha uma taxa metabólica basal mais alta, porque você tava maior. E uma margem incrível, né? Né? Ainda que não fizesse tudo exatamente certo, tinha uma margem. Mas, gente, tinha uma margem. Então, assim, eu acho que todo acompanhamento pra emagrecimento, ele tem uma evolução. A Cris, ela dá um exemplo que eu amo, que é a da faixa do judô, né? Então a pessoa, ela entra com a faixa branca, só que chega numa hora, ela já tá na faixa verde, né? Então não adianta ela querer fazer com a mesma facilidade que ela fazia da época da faixa branca, né, comendo mais receitinhas, uma coisa adaptativa. Lá na frente, a estratégia, ela tem que ser mais hard pra você ter um resultado mais intenso também, né? Vou me preparar pra dar um recado enquanto eu chego até lá, fazer uma pergunta pra doutora Cris. Quando você... É claro que no estilo de vida low carb você tem a redução da fome, naturalmente você fica mais horas sem se alimentar, isso é uma coisa natural, a pessoa se sente bem. Mas não é todo mundo. Tem gente que tem compulsões e ali a pessoa não tá com fome, mas ela tem que preencher aquele espaço, aquele tempo. Você identifica a pessoa que precisa passar com um outro profissional? Que pode ser um psiquiatra, que pode ser um psicólogo, pra fazer esse acompanhamento junto com você, junto com vocês, né? Então vai passar a parte clínica, vai fazer a rotina alimentar e ela precisa ainda de mais um degrau. Que é algo que... Não é com todo mundo que acontece, mas ela não conseguiu, ela não tem fome, mas ela quer preencher os espaços. Fala um pouquinho pra gente, enquanto chega pra lá. Olha, dentro da dieta nós temos algumas estratégias pra você continuar comendo e mesmo assim não estourar na caloria. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. No entanto, esse comportamento de ficar comendo o dia inteiro, porque precisa preencher um vazio que vem lá da emoção, ele não é bom. Eu sempre explico pro paciente, começa a perceber o que é fome, o que é vontade de comer e qual a motivação que você tem pra comer. E sim, a ansiedade é um problema de saúde como outro qualquer. Tem que tratar. Eu acho que precisa de terapia e às vezes precisa também medicar. Às vezes precisa. Ou o médico que tá atendendo já medica ou mesmo o psiquiatra. Vou voltar a conversar com as nossas convidadas. A gente tem pouquinho tempo e a gente ainda vai mostrar os alimentos aí. low carb que a doutora trouxe pra gente falar um pouquinho. Mas eu falei do medicamento, doutora Cris, pra o emagrecimento, pra atingir esse objetivo, as pessoas ainda têm muito medo, né, de fazer uso do remédio. Hoje, não precisa nem falar dos remédios porque não vai dar tempo. Não precisa falar os tipos de remédio. Mas hoje a indústria trabalha e melhorou demais, né, doutora? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Doutora Cris, explica pra gente a questão dos remédios que melhoraram bastante. Hoje, né, a gente tem várias maneiras de conduzir isso. Não precisa falar os tipos de remédio porque não vai dar tempo. Mas são estratégias que são válidas. Obesidade é uma doença. Explica um pouquinho pra gente. Bom, eu gosto bastante de usar esse apoio medicamentoso quando eu sinto que precisa. Nós temos várias drogas que a gente fala, né, que são usadas pra tratar obesidade, mais na linha de compulsão, mais na linha de apetite. Aí tem que entender um pouco o perfil do paciente, né? A vantagem maior que eu acho na medicação é que ela pode aliviar um pouco o sofrimento inicial do paciente que vai entrar em dieta e assim, fazer com que ele não sinta aquela dificuldade mais árdua. E ele, então, vai conseguir passar por esse obstáculo de maneira bem mais suave e não vai correr o risco dele desistir. Meu medo maior não é que ele não vai emagrecer se ele não tomar remédio, porque eu sei que se ele fizer a dieta ele vai emagrecer. Mas se ele sofrer muito, às vezes ele fica pelo caminho. Então, esse que eu acho o benefício maior da medicação. Doutora Renata, e aí você trouxe aqui pra gente, então, alguns exemplos. Sim. E nas suas redes sociais você mostra tudo isso, né? E o pessoal faz perguntas se pode substituir, conta que não deu certo e aí você fala por que que não deu certo. O que que tem que fazer? Eu trouxe a torta de ricota com cobertura de damasco que eu postei essa semana. Ela tá fresquinha, eu guardei um pedaço pra trazer pra vocês provarem. Tá no Instagram. O nosso pão rústico que eu já postei muitas vezes. Que é maravilhoso. Que tem a farinha de amêndoas e o psyllium. E o que tem aqui? Em cima é semente de abóbora. Abóbora, legal. Então, assim, são receitas que ajudam, que você pode fazer, você pode aprender no nosso Instagram, no meu YouTube também tem bastante receita. E lógico que é o que a Cris comentou, tem que ser realmente pra uma situação onde você não seja pego de surpresa. Então, por exemplo, quando você tá fazendo a low carb, sei lá, você vai comer na casa de algum amigo. Leva uma sobremesa, né? Leva suas coisas. A gente vai ter lá algum coffee da empresa. Leva o pão pra todo mundo experimentar, de repente com cream cheese, condimentado. você tem que estar preparado, porque eu acho que o paciente quando ele tá na dieta, ele fica com uma ideia que ele tem que ser um super-homem, assim, aguentar tudo, suportar tudo. Não! São ocasiões onde ele pode também apresentar essas opções pras outras pessoas, esse estilo de vida. Eu levo muitas coisas quando eu vou nas casas das pessoas e sempre é muito gostoso. E leva pra todo mundo consumir também. Pra todo mundo e também não precisa falar que é de dieta. É maravilha, maravilhoso. E nem a dieta é o seu estilo de vida, não é mesmo? Eu fico pensando, se a pessoa fosse vegana, você já deve ter trazido um monte de profissionais veganos aqui. Né? Então, é aquilo que você quer comer. Exatamente, é a sua escolha pessoal. Então, eu acho que uma das coisas que a gente batalha muito com eles na consulta é essa questão de você se posicionar de acordo com aquilo que você tá tendo de busca pessoal. Então, levar suas coisinhas é muito bom. O pessoal fala bastante de low carb e frutas. Aqui você tem o kiwi, ele tem um baixo índice glicêmico, é isso? Baixo, tem baixo índice glicêmico e o abacate que ele pode ser base também, né? De várias preparações, pode fazer um mousse com cacau, enfim, tem muita coisa gostosa que dá pra fazer com eles. E essa maravilha aqui que é um chocolate, esse aqui é qual a porcentagem de cacau? Esse é 85. 85. Também não dá pra liberar geral, nem dá pra comer tanto. Ele tem baixo carboidrato, mas você não consegue comer grandes quantidades. Então, em 25 gramas de chocolate 85, você tem 4 gramas de carboidrato só. Então, é um prazer mais amadurecido, né? Eu acho que é diferente de um chocolate ao leite. Esse é um prazer mais é que nem quem toma um expresso de qualidade sem açúcar. Então, eu acho que a gente também tem que trabalhar em amadurecer o nosso paladar. E só consegue fazer isso consumindo cada vez mais o alimento certo. In natura, com certeza. A maneira certa. Se você passa um tempo, você pode até ficar com vontade, mas depois você vai achar até que é muito doce. Não, com certeza. Incrível, né? É incrível. Nosso tempo tá acabando e vou passar os contatos. Tem bastante contato pra passar aqui. Começar pela doutora Renata. Você que quer saber se é a história das receitinhas, quer testar, tá sem ideia do que fazer, ou tem uma dúvida, pergunta pra ela. Tem o Instagram, que é Renata Gildice Nutri. Renata Gildice Nutri. No Facebook, você encontra a página dela. Renata Gildice Nutricionista. Renata Gildice Nutricionista. E tem o canal do YouTube, que é Nutri Renata Gildice. Você consegue também lá, tá disponível, eu tenho disponíveis vários vídeos pra você assistir a hora em que você quiser. Inclusive do programa. Vários nossos aqui também, a gente já falou de muita coisa incrível, né? Que ajuda de fato a população, as pessoas depois te procuram, né? Sim, discursos, né? Que a gente faz presenciais também. Informação tem sempre, então, por lá. Você que quer saber por onde anda a doutora Renata, o que ela tá ensinando aí, ela tá lá nas redes sociais dela. E da doutora Cristina Farah também, www.doutoraabreviado.com.br doutoracristinafará.com.br O Instagram também tem bastante informação e é através do Instagram que elas fazem as lives, então, segue lá. Doutora Cristina Farah, D-R-A Cristina Farah. E tem um telefone que é o WhatsApp. Anota aí. 11-9-9-2-80-17-37. 9-9-2-80-17-37. Adorei esse bate-papo. Acho que a gente vai construindo essa informação de low carb também. Doutora Renata, muito obrigada. Obrigada, Adê, pelo convite. Passa muito rápido, né? A gente quer falar tanta coisa, mas a gente agradece demais o carinho e o convite de sempre de vocês. Obrigada. Boa feliz tarde, Doutora Cris. Muito obrigada por ter vindo. Adorei quando você vem. Nós nos divertimos aqui hoje e a gente fica sempre querendo falar mais, né? Muito prazeroso. Só um último recadinho, quem quiser acompanhar as lives, elas são as quartas-feiras, às 20 horas. Eu e a Renata revezamos qual Instagram transmite, então, nessa quarta passada foi do meu, na quarta que vem vai ser da Renata. Vai ser um prazer ter todos vocês lá nas nossas lives. E eu tô sempre por lá, tá bom? Assistam comigo também. A essas lives que eu tô sempre por lá tendo informação. Obrigada a você pela companhia. Aproveitem o final de semana, curtam bastante a família. Te vejo na segunda. Tchau. Tchau. Tchau.